Oi pessoal, tudo bom com vocês? Tô iniciando aqui mais um Diário da Dieta, mostrando para vocês hoje como é que tá sendo meu café da manhã. Tô conseguindo comer o meu pãozinho com ovo de manhã, pãozinho com ovo, pãozinho com integral, com um pouquinho de requeijão light aqui embaixo, meu café com sucralose. Então borem, bom dia para vocês com esse café da manhã, que o nosso dia seja maravilhoso e abençoado por Deus. Até daqui a pouco na hora do meu almoço. E tá pessoal, tô aqui voltando aqui agora 4 horas da tarde, já tomando meu cafezinho. Hoje eu vou tomar só uma xícara de café, não vou comer pão. Eu tô assim com uma dificuldade muito grande de me adaptar, né, à alimentação. Então o que que acontece? Eu tô com o meu sono meio atrapalhado, às vezes acordo muito cedo, tenho acordado muito cedo, né, e por causa do menino que vai para a escola, acordo 6 horas da manhã. Aí depois, às vezes, eu acabo cochilando um pouquinho mais, porque eu levanto para botar ele, para arrumar ele, né, porque é o meu marido que leva ele para a escola. Então eu acabo, às vezes, tirando um cochilo de novo. Aí já acordo um pouco mais tarde, né, às vezes já acordo 8 e meia, 9 horas. Aí o que que acontece? Às vezes eu não tô com fome, né, aí eu vou comer lá para 10 horas, 10 e meia, né, que aí eu como meu pão com ovo, aí chega na hora do almoço eu não tô com fome. Aí eu não quero comer, né. Aí hoje, por exemplo, eu tô assim, não tô fazendo exercício físico, mas eu vou buscar o meu menino na escola. Ele estuda um pouquinho afastado daqui. Aí meu marido leva ele de moto de manhã e eu vou buscar. Aí eu faço já minha caminhadinha, né. Aí eu voltei da rua hoje, dei comida dele, mas aí eu não quis comer. Aí eu acabei comendo uma fruta, uma pera, né. Aí durante a tarde, depois do almoço, eu acabei comendo dois tabletinhos de chocolate, aquele que eu comprei 40%. Aí já não almocei. Aí eu vi que eu fiz algo que não era certo. Não deveria ter comido chocolate, a fruta eu deveria ter deixado agora para o café da tarde. Aí eu fico um pouco desanimado, sabe. Meio desanimado para fazer dieta desse jeito. Aí eu tô tomando só meu cafezinho. Não vou comer pão, porque eu já comi o pão hoje, mas aí acabei não me alimentando direito. Vou deixar para comer na janta, vou ver o que eu vou comer na janta. Vou ver o que eu tenho lá na geladeira para comer. Aí quando eu for comer na janta, eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, eu tô voltando aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. Eu esquentei uma marmitinha, tá. Tirei aquele grão de bico que tava aqui, que ele tava um pouquinho queimado, eu já tinha feito outro, ó. Esse aqui é outro grão de bico, acrescentei um pouquinho mais de grão de bico do que tava lá naquele potinho, ó. A única coisa que ainda dá marmitinha é, são as almôndegas e o arroz integral. Aqui é um grão de bico separado, que eu fiz separado, e duas rodelinhas de palmito, tá. Aí eu vou comer assim hoje, tá bom. Até amanhã. Oi, pessoal, tudo bom com vocês. Mais um dia começando. Bom dia. Com esse café maravilhoso. Aqui eu tenho mais uma vez, ó, uma fatia de pão integral. Um ovinho frito na manteiga. Por baixo desse ovinho aí tem o requeijão light, tá. Mas você pode comer o requeijão normal mesmo. Ó, uma xícara de café. Que é um café da manhã melhor do que esse pra começar um dia. Muito bom, né. Então, bora aí pra mais um dia de dieta. Mais um dia do diário. E até daqui a pouco. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Tô voltando aqui, ó, pra mostrar agora meu café da tarde. Acabou que eu mostrei o café da manhã e agora o café da tarde, né. É porque eu não almocei, pessoal. Fui pra rua, fui no mercado. Tô voltando agora. Já é... Já são seis e quinze da tarde. Então, eu fiz esse pãozinho aí, ó, com queijo e presunto. Ó, cafezinho. Aqui nesse pão aqui tem queijo e presunto. Tá? Esse pão aí é integral, com sementes. Vou ver aqui o que que eu ainda vou jantar. Vou jantar mais tarde. Não sei nem se eu vou jantar hoje. Mas é capaz que eu jante sim. Vamos ver como é que vai ficar. Qualquer coisa eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Então, pessoal. Hoje eu fui no mercado, né. Aí trouxe essas coisas aqui, ó. Pra agregar na minha dieta, tá. Mas olha só. É aquilo que eu falei com vocês, tá. Vocês podem substituir pelo que você tem na sua casa. Você pode comer o pão francês. Você pode comer o pão integral normal. Você pode comer o pão branco. Então, é porque como eu tive a oportunidade, a opção de comprar esse aqui, que vem, né. Mais saudável. Mais, mais, é, como é que fala? Mais sementes. Então, eu comprei ele, tá. Eu paguei nele. Foi R$6,99. Comprei o normal pessoal. E pra mim, eu comprei esse aqui. Comprei esse arroz aqui, ó. Achei que ele tava bem em conta. Tava R$10,49. Mas, ó. Ele tem arroz integral, lentilha, linhaça, semente de girassol, arroz vermelho, arroz preto, quinoa e gergelim. Olha como é que são os grãos, tá. Tá vendo? Isso aqui é uma boa opção também. Mas, se você não tiver condição de comprar ou se você não gostar, você pode comer o arroz parbolizado. Você pode comer o integral e você pode comer o branco também, tá. Na verdade, as calorias dele são tudo igual. Não é porque é integral, porque tem grãos, que ele tem menos calorias, não, tá. Ó. Esse aqui, ó. Ele tem 4,2 gramas de fibra. E 5,1 gramas de proteínas. Então, eu optei por esse aqui, porque eu tive a opção de comprar, né. Mas, pra você que quer fazer dieta e a grana tá curta e não tem como, você pode usar o arroz comum, tá. E comprei isso aqui também, pessoal. Olha, isso aqui me quebra um galho danado. Antigamente, eu falava assim, nossa, é caro, né. Eu paguei nele R$13,00. Eu comprei dois desse aqui, ó. Ele tem, ó. 1,1 kg, mas tá vendo o que que ele vem? Ó. Ele vem brócolis, cenoura. Vem brócolis, cenoura. Ervilha, milho e batata. Gente, eu fui no mercado, só a cenoura estava R$14,00. Eu achei um absurdo. Falei, não, vou ter que levar legume congelado mesmo, porque aqui tem uma variedade grande de legumes, né. Ó, aqui tá a parte transparente dele, ó. Vem uma parte bem variada, tá vendo, de legume, ó. Esse aqui eu posso fazer ele dentro do arroz, fazer com arroz, né. Esse aqui eu comprei pra comer quando me der vontade de comer o arroz. Mas como eu vou evitar um pouco os carboidratos também, não vou comer direto. Pode ser que eu nem coma pão todo dia, ou coma só o pão todo dia, mas o arroz eu não como em todas as refeições. O feijão também não come em todas as refeições. Então eu comprei essas três opções aqui, mas eu vou voltar ali com vocês. Vou mostrar outras coisinhas que eu comprei, tá, pra ajudar na minha dieta. Porque também não tem muita opção, eu fico muito enjoada de comer as coisas. E é bom ter uma variedade, e quando não der vontade de comer uma coisa, já tem outra, né. Aí, pessoal, eu comprei isso aqui também, tá vendo, ó, batata doce, que tava um preço até que razoável, ó, R$2,79. A abóbora japonesa não tava barata, mas pra que eu comprei ela, ó, R$7,99 o quilo aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, R$7,99 o quilo, e ela deu R$9,96. Isso aqui eu comprei pra assar no forno. Eu vou assar, eu vi um, eu vi, eu assisto, eu tô assistindo o diário da Nina Secrets, sabe? Aquela youtuber aí que todo mundo conhece. Ela voltou a fazer dieta, e eu tava vendo os vídeos dela do diário da dieta, tava vendo ela cozinha, ela fez o assado no forno, os legumes, né. Só que ela botou alguns legumes lá que eu não gosto muito, tipo berinjela, né. Eu não gosto de berinjela, mas eu gosto de batata doce, né. Tem abobrinha ali dentro que eu comprei. Eu ia botar cenoura, mas como eu falei com vocês, a cenoura estava um absurdo de cara, eu não comprei. Comprei só essas duas aqui, vou assar, né, pra comer assadinha no forno, botar azeite, sal, jogar um oréganozinho, né. E vou botar no forno pra assar, de repente eu assado até com filézinho de frango. Comprei filé de frango, comprei um frango ali moído também, já com a carne moidinha pra eu fazer uma receita também, que é baixo em carboidrato. E aqui tá ali, ó, as compras já estão tudo aqui no chão, algumas coisas eu já aguardei. Ali, ó, caixa de leite, açúcar, arroz, feijão. Gente, olha, dessa vez quase não deu pra trazer nada, viu. Me diz aqui nos comentários aqui embaixo, pessoal, se vocês gostam de vídeo de compra do mês. Eu fiz alguns, teve bastante visualização, tá. Mas o pessoal não comenta muito. Se vocês gostam dos meus vídeos, pessoal, comenta aí embaixo pra eu saber que vocês estão gostando do vídeo, tá. Se vocês gostam de algum tipo de vídeo específico, comenta aqui embaixo do vídeo, se vocês gostam ou não, pra eu continuar fazendo. Porque hoje eu fui no mercado, fiz compra, tá, fiz compra do mês. É, tava muito caro, eu tive que ir em dois mercados diferentes. Desse mês eu fui no Dom, mas o mercado Dom tava muito caro, eu acabei indo no atacadão, tá. Tava muito caro as coisas, não, é, é, as compras no total, eu nem comprei, assim, em quantidade muito grande. Comprei só pro mês mesmo, né. É, no total deu quatrocentos e setenta e poucos reais, trouxe pouquinhas coisas. Eu já guardei algumas coisas, comprei algumas coisas, já tá na geladeira, que é de geladeira. Aqui na merda, aqui ainda tá as sacolas aqui no chão, ó, tá. Pessoal, é, vou finalizar o Diário da Dieta aqui, tá. Deixa eu virar aqui pra falar com vocês. Vou finalizar o Diário da Dieta, se vocês gostam desse tipo de vídeo, do tipo de comprinhas, né, esse eu tô mostrando pra vocês, as compras que eu comprei, né, pra continuar a dieta, porque eu tinha comprado no início da semana, mas aí tinha acabado algumas coisas e tava faltando algumas coisas, né. E como eu fui fazer compra hoje, aí eu aproveitei e comprei outras coisinhas. Se você gosta desse tipo de vídeo, pessoal, curte, compartilhe, se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito. Se você for inscrito, olha aí se a sua inscrição tá continuativa, porque o YouTube anda desinscrevendo alguns inscritos aqui, que eu já vi pessoas reclamando. Se você gosta dos meus vídeos, deixa um comentáriozinho aí, que nem que seja uma curtidinha, tá, uma mãozinha assim, ó, bota um emojizinho, diz que você gostou do meu vídeo, se vocês gostam, pra eu poder continuar gravando, tá. O Diário da Dieta, não que eu sempre tô postando, mas eu quero que vocês digam, é, compra do mês, se vocês gostam, porque eu amo ver vídeos de compra do mês, né, das pessoas que eu sigo. Gosto de comparar, gosto de ver as pessoas com bastante fartura, adoro ver compra, adoro ver o pessoal fazendo compra do mês de mercado, gosto de comparar também, as coisas tão muito caras, tá. Então, se vocês gostam, curte aí, tá. Tô quase chegando aos 500 inscritos, falta um pouquinho ainda, mas eu falo quase porque eu tô mais perto do que antes, tá. Até o próximo vídeo, tchau.